59 59 At the post office. Nos correios. Where is the nearest post office? Onde é o correio mais próximo? Is the post office far from here? É longe o correio mais próximo? Where is the nearest mailbox? Onde é a caixa de correios mais próxima? I need a couple of stamps. Eu preciso de alguns selos. For a card and a letter. Para um postal e uma carta. How much is the postage to America? Quanto é que custa o porte para os Estados Unidos? How heavy is the package? Quanto é que pesa a encomenda? Can I send it by airmail? Posso enviá-la por correio aéreo? How long will it take to get there? Quanto tempo é que demora a chegar? Where can I make a call? Onde é que posso telefonar? Where is the nearest telephone booth? Um dia é a cabine telefónica mais próxima. Do you have calling cards? Tem cartões de telefone? Do you have a telephone directory? Tenho uma lista telefónica? Do you know the area code for Austria? Sabe qual é o indicativo para a Áustria? One moment, I'll look it up. Um momento que eu vou verificar. The line is always busy. A linha está sempre ocupada. Which number did you dial? Qual o número que marcou? You have to dial a zero first. Primeiro tem que marcar o zero. Primeiro tem que marcar o zero.